Justamente, é uma luta de seis anos, a luta da inauguração do terminal, onde nós apresentamos uma indicação para o prefeito Maianeto, e foi feito um requerimento pela prefeitura, por todos os vereadores, pedindo o retorno da Caixa de Quinta-Aragoa, a abertura da Caixa de Quinta-Aragoa. Foi uma luta, porque nós sabemos que tem alguns entraves, onde tem Banco do Brasil, em cidades de menor de 50 mil habitantes, que tem Banco do Brasil, não se abre Caixa Econômica. Mas como foi o compromisso na época do presidente Lula, nós usamos esse compromisso dele, fomos muitas vezes em Brasília, foi muitas vezes em Cuiabá, e até que fins, esse grande sonho aqui de Ataraguaia, está transformando-se em realidade. Segunda-feira, está previsto para segunda-feira, a inauguração da Caixa. A gente fica feliz, sabemos da importância que ela tem para os nossos munícipes, como um banco, principalmente como um banco empreendedor na área de habitação. E muito mais ainda, a utilidade da Caixa, é os benefícios que ela vai trazer para os trabalhadores. Você vê, os trabalhadores daqui de Ataraguaia, tem que ir a Rondonópolis, tem que ir a Mineiros, está resolvendo seus problemas trabalhistas. Com a Caixa aqui, esse problema vai ser resolvido, e toda a nossa população ativa de trabalho vai estar tranquila aqui em Ataraguaia. Então, a gente fica feliz de saber disso aí, e de a gente ter uma participação tão ativa para estar inaugurando essa Caixa. Apesar de algumas pessoas nem acreditarem mais, como já vi em alguns comentários, que era conversa de político, mas se for, é de político certo. Porque a Caixa hoje já existe, no Brasil, como aqui em Ataraguaia já existe, e já está fisicamente também já existe, que já está todo o seu material colocado, então já está praticamente quando a inauguração. A gente fica feliz por nós, pela nossa luta, e principalmente pelos nossos munícipes, e principalmente pelos nossos munícipes trabalhadores, que terão uma grande paz quando precisarem da Caixa Conômica.